Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite rapaziada, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, e ó Mousezinho da Head Dragon, alguma coisa assim, sei lá Muito bom esse mouse, cara Muito bom Deixa eu deixar o controle do Playstation 3 aqui em cima, que eu estou baixando o Fifa Street 2 Vai demorar 141 minutos Ou seja, quando eu terminar essa gameplay, vai ficar faltando ainda uns 100 minutos Que inferno baixar coisas no Playstation 3, cara Por mais que você tenha uma internet muito foda É um parto pra você baixar as coisas Mas vamos lá, vamos pro episódio 6 De, né Vamos lá A gente fez aqui, né E agora a gente fez aqui também da sereia Vamos fazer esse primeiro ato aqui, que eu não sei o que que é, não sei se é box Tem uma luva, invasão alienígena Showtime Então vamos ver o que que diabos será Já vou avisando que eu estou com um pouquinho de sono, tá Então, muito provavelmente minha entlexia vai ser bem maior E eu vou dar umas pescadas aqui Eu tenho que gravar dois vídeos ainda Eu corro, eu corro Eles estão sendo abduzidos, rápido O negócio é rápido, não Tem uns locais que eu tenho que ficar em cima O Pablo falou que tem estrelas que eu estou perdendo São estrelas que eu tenho que fazer a pose O que foi aquilo? Ali Tá vendo? Começou Ai, será que seremos abduzidos também? Precisamos encontrar um lugar seguro Olha o moscano aqui Olha o moscano Socorro Ai Boa Caralho Duas, quatro, seis, oito Caramba, tem estrela pra cacete Deixa eu ver Dois, quatro Seis Dez estrelas Muito obrigado Você nos salvou Tem que fazer alguma pose aqui Ah, rua Como vamos passar? Tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem Que o fogo é Eu caí Não sei do que aqui Que ele falou Mas agora eu estou bem O importante é o que importa Meu amigo Vou ficar atento A todos os detalhes Porque Tá caindo? Obrigado pela ajuda Estrela Ah, e o fogo nem queima, né? Tipo Alguém, por favor Você me salvou Pronto Vamos lá Precisamos achar um lugar seguro Você conseguiu Eba Fogo Ah, esse daqui é de verdade O caminho está bloqueado Calma, calma Não criamos pânico Não está funcionando Ah, tá Por enquanto Estou ok Chegamos Calma aí, rapaziada Calma aí Muita hora nessa calma Estou procurando com Estou preocupado com O complexo comercial Não consigo contratar O complexo Contatar O complexo comercial Ah, o fone, caralho O que está acontecendo Só uma moeda Olha só Rapaz O complexo comercial Está em chamas Precisamos fazer alguma coisa Senhorita Não se desordem Você é demais Uau Uau Muito agradecido Você é mesmo especial Quem sabe Vamos usar as suas habilidades Para o bem Que porra de bem Se eu tivesse poder Estava fazendo a mesma coisa Que esses alienígenas Professor Bom saber que você está bem Quem é ela? Ele é a nossa arma secreta Ativado o sistema Irmã 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 Não! 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 Você está morrendo! Estou pronto para a ação! Pronto! Village People! Obrigado por nos proteger! Quer ver quando chegou uma para trás? Quatro! E um abrigo logo após a rua! Oh! Como é que eu vou saber que tem ponto de iluminação aqui, rapaz? Ah, tá! Estava bem nítido aqui, né? Então vamos lá! Ah não! Fogo não! O que vamos fazer? Ah, achei que tinha luz aqui! Como consegue? Como consegue? Eles estão falando rápido ou eu estou muito lento! É possível de atravessar Não digo uma bobagem dessa Incrível Só mais um pouco até o abrigo Rápido Opa Lembra isso aqui Obrigado Eu tinha muerto Há umas luzes muito idiotas, né? Que você também não consegue ver, bicho Coletar amostras Tem que falar com a voz de robô, né? Você nos salvou! Coletar amostras imprescindíveis One Punch Peach Por enquanto tá tudo ok Ah, e estamos o quê? Estamos quase fora do perigo Vamos lá Calma aí, vamos olhar mais aqui Aparentemente não tem nada aqui Aqui, ó É como você falou, Pablo Não sei se você lembra, porque esse vídeo tá indo no ar, o quê? Quarta-feira? Não sei se você lembra, mas você me falou isso na quinta-feira Passada Super Nossa, eu pensei que era... Ah, tá Abafo Chegamos ao abrigo Obrigado Aqui estaremos a salvo O quê? O quê? O que está acontecendo? Ó Venha Proifi Desculpa A demora Estou preparado para esse tipo de situação Entra aqui, depressa Vai sendo muito aquela coisa meio Capitão Falcon Agora use seu poder para salvar todo mundo Tchau Consegui todas, né? Acredito Achei a música do Pokémon? Ué Ah, entendi Hum Hum Ah Ah Caralho, que foda Muito obrigado Muito obrigado Foda Gostei Me surpreendi com essa fase Me surpreendi Legal 17 minutos De gameplay Deu tempo pra fazer essa primeira fase Cara, depois eu vou jogar isso aqui em off Eu vou tentar fazer 100% disso aqui Cara, esse mouse da Rage Dragon É isso mesmo? Rage Dragon Muito bom Muito bom Que mouse foda E agora vamos aqui para o segundo ato e talvez o último da vaqueira e o porra do sol no oeste Let's go Let's go Ah, o que é isso? Quantas estrelas? Duas, quatro, seis, sete Nossa, mano, tem que ficar muito atento, mano, com esses bagulho de sinal aqui de luz Não tem remoto? Nossa, casas Do jeito o povoado será destruído O que podemos fazer? Bolsonaro? Joga igualzinho Tô vendo que isso aqui eu vou deixar a estrela pra trás Bagulho de correr O que é isso? O que é isso? Ai, que burrice Ai, que merda que eu fiz Ai, que triste Não, 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 não Vou reiniciar essa porra Não aceito, não aceito Não aceito, não aceito Não aceito Aqui que eu sei que Aqui tem Aqui 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 Vamos ver agora se eu consigo ter foco Tem muita coisa acontecendo na tela e eu tô com sono Oxi Oxi Então acho que eu deveria Ai, eu sempre esqueço de pular aqui Acho que eu deveria ter ido pra baixo, tá ligado O que eu acho estranho é o fato de eu não tá Que ódio, caralho Filha da puta Preciso saber se essa é a primeira estrela Eu só tô deixando alguma pra trás Tem alguém me mandando mensagem Quem é? Minha namorada Daqui a pouco eu respondo Daqui a 20 minutinhos eu respondo, vida É um terremoto É o pior que esses vilão a gente pensa Ah, os vilão bosta, né Ó os estragos que eles fazem na porra da cidade inteira Nossas casas Desse jeito o povoado será destruído O que podemos fazer? De novo Agora eu não vou voltar mais não Vou ficar mais atento e tal, mas Aí ele pula aqui, né Viu? Tava achando estranho, rapaz Olha que eu ia fazer a cagada de novo Eu não sei porque que eu pulo ali, tá ligado? Eu não sei porque que eu pulo Use a rampa mais Caralho Caralho Aqui tem action Ok Deve ter algo que a gente possa fazer Oh, você tá aqui O trem Vai destruir o povoado De um jeito de bater Percebi, rapaz Toma Toma É o fim da linha pra você Ah, vai Deixa eu piscar Caralho Eu me foda e todo junto Ah, vai Am Math Ah 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 Merda Caralho Deixou uma estrela pra trás, rapaziada Eita porra Você não sabe, é hora de desistir, hein Nesse caso Aí vem o cavalo Muito previsível Que gracinha, ele não seguiu Bom Falta só a última estrela, né Caralho, tava fácil pegar aquela estrela Ha, não sobraram pedras Sob pedras Eu acho que eu entendi Ô bucita, velho Por que que eu pensei que eu botei errado Vai tomar no cu, viado Ah, vai pra casa do caralho Na moral, mano Ô, finalmente uma É assim que vai ser? Voltei a arrastar comigo Amigo Amigo Nossa, aquela história eu perdi de bobeira, cara. E a gente tá com 31 minutos, mas a gente tem que fazer alguma coisa, certo? Dá pra fazer. O que que a gente vai fazer, a gente vai lá embaixo e vamos resgatar a Cowboy, que agora ela vai receber o poder do Cowboy, mas vai abrir o chão aí, ó, um portal. O portal tá aberto, né? Agora a gente precisa descer tudo, o que não é pouco. Tá descendo o corrimão? Vamos subir só. Ah, já tá aqui, ó. Esplendita Ato 3. Esplendita Vaqueira. Lembra que eu falei pra vocês que faltava 144 minutos? Faltam 100 minutos ainda, tá com 40%. É um jogo de 4 gigas. 4,5 gigas. Que inferno era. Por isso que naquela época era muito mais comum comprar o disco físico, porque o download era muito ruim, cara. E tá no cabo, tá? Oh, o que houve? Por que ele apareceu assustado? Ai, que esse disfeste não estava no script. Ah não, precisamos fazer alguma coisa. Quantas estrelas? Forma 5. Estrela. O que é isso? 5. O que é isso? é é e aí e aí e aí e aí e aí Filha da puta Ah tá, entendi, pensei que eu podia ir de qualquer lado Agradeço, pensei que fosse meu fim Muito bem, agora vamos dar fora daqui Na volta a gente comemora Hum, o que temos aqui? Por que não vamos conseguir passar? O exame deu um plano Eu não sei se é mulher ou se é homem Vou fazer com que vai cair pira Ué, onde foi o seu cavalo? Olha Deixa eu ler, vagabunda Deixa as rédeas comigo Suba na parte de trás Agora vamos Tá bom Uh-oh Tá bom, viu Toma Nossa senhora Tá bom Tá bom Vamos lá, Guilherme. Vamos nos apressar. Ah, Riego Atran, filho de uma Ego. Não temos tempo aí só. Isso, Peach. Isso mesmo. Isso mesmo, Peach. Ah, eu tinha que ter destruído o trem. É que ela ficou de palhaçada jogando os barris nos barris. E os barris de santo todinho. Achei meio palha. Curti muito não. Eu particularmente achei meio palha. De três, de cinco estrelas é só pegar três só. Você é a verdadeira mocinha. Alguém me disse que tem um vestido especial disponível na loja. Vamos dar uma olhada? Não. Ah, mas tem de acho de tanta porta aqui, uai. Tem porta demais da conta. Nós só liberamos três só. Liberamos a espadachinha, a cozinheira e a varqueira agora. Achei. Esse trem tá doido demais só. Vamos voltar lá pra cima. O foda é que tá com quarenta e nove minutos, né? Porra. Será que a gente faz a porta? Vamos fazer a porta, né? Vamos liberar logo. Não devo levar vinte minutos pra fazer. Não acho que a gente leva vinte minutos pra fazer. Foda esse slowdown, né? Cada andar que você sobe, pô. Muito bem, vamos abrir a porta. Com o poder do esplendor. Você poderia me dar algumas das suas esplendoritas? Vinte. A porta dura da porra, sua. Vamos pular, vai. Sem saco. Porra, caralho. Porra, caralho. Quem ousa importunar o grande bichano? Ah, se não são a Pete e a estrela que tanto ouvi falar. Perfeito. Como é fazer uma ponta na produção da manda-uva rubir? Eu estou interessado. Cara, essa porra tá na frente. Deixa eu tirar aqui. Aqui um pouquinho. Por enquanto. Não estou interessado. Não estou interessado. Não estou interessado. Só gosto de brincar com minhas presas. O espetáculo hoje é comigo. O grande guardião da porta sombria. Se disseram algo diferente e te venderam um gato por lebre. Te venderam um gato. Eu sou dislexo. Te venderam um gato por lebre. Não gosto da sua atitude. Eu vou fazer você de gato e sapato. Prepare-se para a fúria do miau poder. Ai, olha a assada. Projetando. O que eu tenho que fazer? Eu não entendi nada. Eu realmente não estou entendendo. Será que é para deixar aqui no centro? Era isso mesmo. Ah, entendi. Vai mandar dois atos? Ah, porra. Cara, que gato chato do caralho, mano. Olha que gato insuportável esse gato. Meu Deus, que gato chato da porra. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, que gato safado do caralho. É agora. Alexa, ligar o ventilador. Alexa, ligar o ventilador. Nossa, esse inimigo parecia ter sete vidas, hein? Bom, pelo menos agora este andar voltou ao normal. Você participou de tantos espetáculos e está pronta para encarar o que der e ver? Ah, não foi uma pergunta, tá? É uma afirmação. Ah, não foi uma afirmação. Oh. E enfraquecemos o poder inimigo, restará os andares abaixo. Agora podemos acessar o subsolo e outros andares mais rápido. Vamos tentar agora mesmo. Vamos ver como é que funciona? Muito bem. E aí, rapaziada? Estamos no terceiro andar agora. Para o andar de baixo. Está todo mundo pedindo para descer. Você é a famosa princesa Peach? Quem são vocês? Aqui vamos ter o segundo ato da ninja. Vamos abrir a ninja. Também vamos abrir aqui... Eu odiei isso daqui, mano. Furto da... Furto? Ah, não. Aquele foi de resolver o mistério. Legal também. Tem um que é bem chato, que eu não gostei, cara. Primeiro ato da Kung Fu. Vamos conhecer a Peach Kung Fu. Ah, detetive. É, então. É aquele outro mesmo. O mascarado. Eu detestei esse mascarado aqui. Eu detestei. Detestei. Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Tá bom? Até o próximo episódio. Ó. Fui. Fazendo assim para o Pablo não falar que eu estou monarcando.